Primeiro vem ela colocar a ser sexy em relação a um corpo. Então, sou gordinha, sou assim, sou assado. E ser sexy não tem a ver com isso. Ser sexy é uma questão de construção social. Segundo, que ela pega essa crença e estabelece aquilo para ela, que é alguma coisa que acontece muito conosco desde o início da vida, na infância, com a história da pessoa dizer, olha como a pessoa é, essa é fulana, essa é ciclana. Então, você vai ficando nessa caixa e você vai assumindo para você essa crença. Então, é uma crença que é construída e reforçada pelo outro, pelo social. E eu entendo a sensualidade, eu gosto muito do conceito do William Reich, que ele diz o seguinte, que a sensualidade não está necessariamente acoplada no erotismo. É muito além da genitalidade. A sensualidade está muito mais acoplada, mais ligada ao prazer das sensações. Essa coisa sensualidade. Então, quando você se entrega para o prazer das sensações, você se torna uma pessoa sensual.